Tentando a segunda colocação, acredito que seja ele, na ponta Rio Jauaperi, ele mantém vantagem, avançando lá por dentro, tentando também a primeiro, o poderoso Kiko cruza uma faixa final. Primeiro Rio Jauaperi, segundo poderoso Kiko, depois Godo 9, Clipper again, Leopardo Veloz, Vitalista, Vicious Sweet, até o último, retiro.